Abençoe a sua vida, que a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sobre a tua vida, sobre o teu coração, mudando a tua história, transformando o teu viver. Glórias e glórias ao nome do Senhor, porque Ele vive, Ele vive. E Ele vai mudar a tua vida, e Ele vai mudar a tua história, creia, creia no poder de Deus, porque Ele não falha, porque Ele é Deus, e vai mudar e transformar a tua vida. Toma posse, vive esta fé, não abaixe a cabeça para os problemas, para as lutas e dificuldades, porque o Senhor está contigo. O Senhor está na tua vida, sempre esteve e sempre estará. Mesmo em meio às adversidades, às lutas, às aflições, que todos nós enfrentamos, passamos, principalmente quando você quer fazer a coisa certa, o inimigo sempre vai se levantar, porque Ele sabe, Ele sabe que a promessa do Senhor para a tua vida é antiga, e não será anulada. Ninguém vai conseguir cancelar o que Deus tem planejado para você. Você que me acompanha através do Instagram, Deus abençoe. Você que está conosco através do TikTok, eu tenho uma audiência grande no TikTok. Hoje à tarde, sempre quando a gente termina a live, eles dão um resumo de quantas pessoas assistiram a live, efetivamente. Eles sempre dão um resumo. E hoje, hoje passaram, hoje à tarde passou quase 7 mil pessoas no TikTok, na nossa live. e 6 mil, 5 mil e pouco no YouTube. Temos uma audiência grande no TikTok, que Deus abençoe. No Instagram também, que Deus abençoe a todos. E eu faço nas três plataformas, gente, para se uma começar a falhar, você vai para a outra, entendeu? Se travar, travou, você vai para a outra. Mas não perca a live. Por isso que eu faço em simultâneo. Se você for para o meu Instagram, Bispo William Oliveira, está transmitindo a minha live. só que, só que de um ângulo diferente. você vai no TikTok, você vai no TikTok, Bispo William, ou BP William Oliveira, está na live. Estamos ao vivo, nas três plataformas. Se uma, por acaso, travar, como aconteceu, o YouTube deu uma travadinha, algumas pessoas foram para o TikTok, para o Face. eu faço live também, eu faço live também à tarde no Face. Mas o importante é que você não perca. Não perca as orações, não perca a palavra, não perca a live. porque ela travou ou porque está um pouco mais difícil de participar. Não, não deixa não. É perseverança, meus irmãos. É persistência. Nós temos que ser perseverantes. Imagine, tem dia que, às vezes, às vezes eu vou entrar, trava, cai. Eu insisto, persisto. Acabou. Porque para mim é sagrado. Para mim é sagrado. E acabou. É um propósito que eu tenho com Deus. E a palavra do Senhor nos diz que Deus conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia no Senhor. Propósito firme, é você não desanimar diante das adversidades, das lutas. É você continuar firme na fé, mesmo quando o inimigo se levanta, mesmo quando as dificuldades vêm. Mantenha-se firme com o pensamento, com a sua fé, com o que você fala. O que nós falamos pesa muito, o que pensamos pesa muito na nossa vida? A palavra de Deus nos diz que a gente come do fruto das nossas palavras. palavras, a palavra tem poder. Evita ficar falando coisas ruins, coisas pesadas. Você tem que falar coisas boas, pensar, ter bons pensamentos. Não, vai dar certo. Ah, mas não estava dando certo. Mas vai dar certo e acabou. Vai dar certo. Porque Deus é Deus, eu vou falar sobre isso. Eu quero entregar uma palavra maravilhosa hoje pra você. Não saia da live, fique conosco para que eu entregue esta palavra ao teu coração e você saia daqui abençoado. Hoje é a terceira oração contra ataque espiritual. E eu sempre estou explicando sobre o ataque espiritual. Ataque espiritual é aquilo inexplicável que acontece na vida da pessoa que ninguém consegue explicar. Ataque espiritual é atraso de vida. Eu falei ontem sobre um ataque espiritual. Muitas vezes a pessoa é atacada por um nervosismo que ela não consegue se controlar. Ela não consegue. Eu já vi casos de pessoas de dizer pra mim, bispo, eu não vi mais nada. Quando eu percebi, eu já estava falando, eu já estava fazendo. Eu não consegui me controlar. E quando esse nervosismo me toma, eu não consigo me controlar. Nas palavras da pessoa. Por quê? Porque todas as vezes que ela fica nervosa, que ele fica nervoso, ele abre uma brecha para o inimigo e o inimigo vai e incorpora nele. A pessoa que ouve vozes, a pessoa que vê vultos, a pessoa que está vivendo, que vivia uma vida estável, uma vida financeira é razoável e de repente todas as portas se fecharam. Isso é ataque espiritual. Isso é um mal. Isso não é normal. Porque a primeira coisa que Satanás tocou na vida de Jó foi na vida financeira. A primeira coisa que o inimigo tocou foi na vida financeira. O inimigo levantou, gente, ladrões, salteadores que vieram do norte e do sul, que vieram de todos os lados e roubaram o gado, as ovelhas de Jó. Roubaram tudo e mataram as pessoas que trabalhavam para ele. Sobrou um. Só ficava um. Ele tinha... Jó era muito rico e ele tinha negócios em vários lugares, em várias regiões. e tinha muitos empregados, gente que trabalhava para ele que cuidava do seu gado, que cuidava das suas ovelhas. E em todos os lugares, gente, você vê como Satanás é. Em todas as regiões que ele tinha negócio, os negócios foram atacados por ladrões, salteadores, tudo ao mesmo tempo. e matava todo mundo, só sobrava um. Aí vinha um e batia na porta de Jó e dizia, ó, seu gado que estava em tal lugar, suas ovelhas roubaram. Roubaram tudo. Aí daqui a pouco vinha outro, ó, suas ovelhas que estavam em tal lugar, roubaram. Ó, seus bens. Meu irmão, foi uma tragédia. E aí veio a morte dos filhos aí veio a separação, a doença. Por último, ele colocou enfermidade. Enfermidade, porque sabia que se Jó estivesse com saúde, ele ia recuperar, ele ia trabalhar, mas colocou enfermidade. Ataque espiritual, no último grau. Ataque espiritual. e uma das áreas que o inimigo mais ataca, gente, é na vida financeira. Segundo, vida sentimental, familiar. Terceiro, saúde. Saúde. Saúde física. Saúde emocional, saúde psicológica. psicológica. Ele consegue abalar a vida da pessoa. Vai abalando a vida da pessoa, abala, abala o emocional da pessoa. Pra pessoa não conseguir se levantar. Sabe aquela pessoa que fica tão abalada que ela não consegue se movimentar, não consegue se levantar, cai numa depressão profunda e não tem forças? É isso. Ele quer ganhar tempo. Ele quer ganhar tempo. Porque ele sabe que o tempo não volta. Então ele quer que a pessoa, ele quer parar a pessoa e deixar a pessoa inerte pro tempo passar, os anos, o tempo se passar e ela envelhecer naquela situação e não conseguir sair dela. mas Deus me colocou no teu caminho pra quebrar essa amarração, pra destruir esse mal. E Deus vai arrancar da tua vida em nome do Senhor Jesus. Deus é fiel. Deus é fiel e vai mudar essa situação e vai transformar essa situação. irmã, lucineide, de repente, minha irmã, seja inveja. Existem pessoas que carregam uma carga negativa tão, tão grande que quando ela chega na casa da pessoa até os animais sentem. Ela tá dizendo que o periquito dela, o filhotinho morreu, faleceu. De repente, não vou afirmar pra você que é. Porque às vezes é uma doença, alguma coisa, mas se alguém entrou na tua casa e começou a elogiar e começou a ficar olhando, com certeza é. Porque isso acontece. Tem gente que olha pra uma planta, uma planta e a planta seca, gente. Porque é um ser vivo. Olha com aquele olhar com aquele olhar de inveja e a planta seca de tanta coisa ruim que tem em cima dessa pessoa. Ela conversa com você e você se sente mal de tanta carga negativa, coisas negativas que ela tem na vida dela. E existem lugares que é assim também. Por exemplo, você vai num hospital, você se sente bem num hospital, você sente um peso, porque é um lugar de sofrimento. Você se sente bem quando sai dali. Quando recebe a sua medicação, recebe o seu tratamento e sai dali, mas ali dentro, meu irmão, vai num presídio pra você ver o peso que é aquele lugar, o peso que é ali, é um peso, meu irmão. é um peso, já tive a oportunidade de evangelizar em presídios. Pense num peso, meu irmão, que é difícil. A pessoa vai no cemitério, é um lugar pesado, é um lugar pesado, porque teve gente que morreu ali com morte terrível, é um lugar de peso, é um lugar pesado, aparentemente é tranquilo, mas a gente sente o peso dali, é a verdade. A mesma coisa são pessoas que carregam na vida dela uma força do mal, ela passa isso pra você, existem pessoas que onde chega, meu irmão, onde chega consegue atribular todo mundo, só a presença dela já atribula todo mundo, onde ela vai, ela consegue tirar a paz de todo mundo, já existem pessoas que aonde chegam, ela traz paz, tranquilidade, a presença daquela pessoa é agradável, a presença daquela pessoa é é algo inexplicável, gente, minha minha tia quando ela chegava ela trazia um brilho e até momentos dias antes dela falecer já estava com oitenta e tantos anos cabelo branquinho e ela estava muito doente internada e eu me lembro que eu fui visitá-la eu nunca conheci alguém tão calma igual a minha tia o mundo podia estar desabando ela estava sorrindo cristã mulher de fé de Deus e ela com oitenta e tantos anos ali fragilizada numa cama e eu me lembro que eu e minha esposa fomos visitar ela quando ela me viu ela segurou na minha mão ainda perguntou você está bem você está bem meu filho e todo mundo ao redor chorando e ela vocês estão chorando por quê por que vocês estão chorando ela ali em paz eu senti uma paz tão grande mesmo eu triste me segurando para não para não chorar mesmo eu ali triste sabendo que ela estava muito mal e ela olhou nos meus olhos e falou você está bem eu falei estou tia estou está bom vai ficar bem tudo vai ficar bem vocês estão chorando por quê estão chorando por quê e passar passou alguns dias ela ela partiu você vê quando a pessoa é de Deus meu irmão até no momento mais difícil ela transmite paz ela transmite eu senti a presença de Deus ali eu senti parecia que os anjos estavam estavam ao redor daquele leito só esperando o momento de Deus recolher e fazer com ela o que fez com Lázaro abraçou e elevou aos céus aleluias aleluias nós temos que sempre vivermos essa fé gente até no último dia da nossa vida até no último suspiro temos que confiar no Criador porque ele tem o melhor o melhor para nós sempre sempre e digo mais pra você esse ataque espiritual esse mal vai cair por terra e assim como Deus mudou a sorte de Jó ele vai mudar a tua sorte transformar a tua vida libertar você e fazer você a pessoa mais feliz desse mundo deixa Deus tratar do teu coração deixa Deus tratar da tua vida porque ninguém consegue cancelar a promessa de Deus pra você ninguém consegue cancelar o que Deus prometeu pra tua vida ninguém ninguém o voto que você tem com Deus ninguém consegue quebrar ninguém consegue desfazer por isso que você tem que estar firme na presença dele sempre olha a situação de Jó de Jó de Jacó Jacó saiu da casa dele fugido ele enganou o pai enfim ele errou mas o irmão vendeu o direito de primogenitura pra ele o irmão não deu valor a bênção e vendeu pra ele a bênção enfim aconteceram coisas que não deveriam ter acontecido e ele teve que fugir fugiu porque o irmão queria matá-lo deixa eu pegar esse testemunho Claudete testemunho bispo meu filho perdeu o emprego quinta-feira passada e na segunda-feira já foi chamado para uma nova entrevista já vai começar próxima segunda o novo emprego glória a Deus minha irmã quando fecha-se uma porta é porque Deus vai abrir uma maior e essa porta que Deus abriu na vida dele vai ser muito melhor que aquela que se fechou em nome do Senhor Jesus está declarado Claudete determinado em nome de Jesus e Jacó tinha um propósito com Deus tinha um voto com Deus 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 falou com Jacó que seria com ele que estaria com ele que ia mudar a vida dele ele viu uma escada que subia até o céu é como se Deus mostrasse para ele meu filho minha palavra vai se cumprir na tua vida mas vai ser degrau por degrau tenha paciência tenha fé não desanime e viu o anjo subindo e descendo uma visão um sonho glorioso anjo subindo levando a oração descendo com a resposta ele que estava dormindo no relento em cima de uma pedra ele levantou e falou Deus estava aqui eu não sabia eu achava que estava só eu achava que estava porque saí de casa longe da minha mãe meu pai faleceu longe do meu irmão eu pensava que eu estava aqui sozinho Deus estava aqui do meu lado e eu não tinha percebido e ele pegou aquela pedra fez um voto com Deus disse Senhor se essa palavra se cumprir na minha vida se o Senhor me der comida roupa para que me vista se o Senhor mudar minha vida de maneira que eu volte em paz para minha casa da onde eu saí agora humilhado o Senhor será o meu Deus e de tudo que passar na minha mão eu serei dizimista e como prova aí ele pegou um pouquinho de azeite e derramou sobre a pedra e saiu a primeira coisa que Deus fez foi dar uma direção para ele Deus falou vá para a casa do seu tio seus parentes que moram lá em outra região e ele foi o tio recebeu parente dele recebeu ele e ele ali conheceu a esposa dele conheceu a mulher que ele amava que ele amou por toda a vida e ele perguntou para Labão o que que ele tinha que fazer para se casar porque ele não tinha dinheiro ele não tinha nada e tinha que se pagar o dote e acertou e acertou com Labão de trabalhar sete anos sete anos de graça para o tio para Labão naquela época gente eles se casavam entre familiares só não irmão com irmão mas primos eles se casaram era a época então o tio dele disse não você você trabalha sete anos para mim e você casa com a minha filha ele trabalhou sete anos e no dia do casamento o pai foi lá e deu a filha a filha de véu se casou no outro dia quando ele tirou o véu olhou para a esposa dele não era a mulher que ele amava era a filha mais velha ele foi até Labão Labão disse espera aí você não conhece o costume da nossa terra primeiro se casa a mais velha depois a mais nova se você quiser casar com a mulher que você ama com a minha filha você vai ter que trabalhar mais sete anos para mim ele desanimou não trabalhou mais sete anos só pela comida agora eu pergunto a você se fosse outra pessoa faria isso? se fosse outra pessoa meu irmão minha irmã quando você tem determinação no teu coração ninguém te barra ninguém te para ele ele trabalhou e casou com a mulher que ele amava aí ele formou a família dele e cansou de trabalhar de graça e disse não eu não quero mais eu não quero mais eu vou voltar para minha terra vou levar minha esposa vou levar meus filhos vou levar minha família foi aí que Labão chamou ele e falou assim vem cá eu sei que você tem a benção de Deus porque desde quando você começou a trabalhar para mim eu comecei a prosperar então diga o que você quer fixa o seu salário fixa até então aquele homem tinha mudado o salário de Jacó dez vezes tinha diminuído dez vezes em um mês ele dizia eu vou te pagar tanto no outro mês ele já mudava e dizia eu não tenho esse dinheiro eu só tenho tanto e sempre diminuindo dez vezes Jacó falou tudo bem vamos fazer um acordo do seu rebanho todas as ovelhas cabras cabritos que nascerem malhados salpicados negros será o meu salário e aqueles que nascerem branquinho que é o normal será o seu salário uma ovelha uma cabrinha para nascer malhada salpicada negra era raro gente era raro era coisa que de cem nascia uma mas aquele homem vivia a fé e acreditava na promessa ele cria ele sabia que a promessa de Deus na vida dele não estava cancelada e Labão como sempre disse tá bom tá fechado meu filho deixa eu vir aqui falar com os meus filhos para a gente acertar os últimos detalhes e virou as costas para Jacó mandou os filhos pegarem todas as ovelhas malhadinhas salpicadas todas as ovelhas diferentes e levar para três dias de viagem e quando eles fecharam o negócio e Jacó chegou no rebanho só tinha ovelhas e cabras brancas se uma ovelhinha um cabrito um carneiro e uma ovelhinha uma os dois branquinhos cruzarem o filhote vai nascer branquinho claro claro é óbvio mas ele cria na promessa do Senhor entenda uma coisa meu irmão minha irmã ninguém pode cancelar a promessa de Deus na tua vida ninguém ninguém pode anular o que Deus prometeu para você ninguém e é sobre isso que eu quero falar hoje eu quero que você entenda que na tua vida tem promessa que Deus tem promessa para você e vai mudar a tua história em nome de Jesus Senhor que o Senhor fale conosco Pai que eu seja a boca de Deus na vida desta pessoa principalmente esta pessoa que se encontra aflita desanimada sofrendo ataque espiritual de todos de todos os lados Senhor muda a história dela transforma a vida dela porque ninguém consegue cancelar ninguém consegue cancelar a tua promessa Senhor não existe ser nesse mundo que consegue impedir que o Senhor abençoe esta vida anular a tua promessa então toma em tuas mãos em nome do Senhor Jesus e fala conosco que eu seja a boca de Deus nesta vida em nome do Senhor amém números 23 versículo 19 números 23 versículo 19 olha que palavra maravilhosa e eu vou dar continuidade eu vou dar continuidade ao que eu estava falando sobre Jacó muito interessante isso Jacó trabalhou 14 anos praticamente de graça só para se casar ele viveu 20 anos na casa de Labão 20 anos e olha o que diz a palavra do Senhor números 23 19 Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa Deus não mentiu para você quando disse que veio para trazer vida e vida abundante a promessa de Deus na tua vida é válida e está de pé está de pé e não é porque Deus tem promessa na tua vida que você não vai enfrentar lutas não é aí que virão as lutas é aí que as lutas vão vir porque a única forma de impedir que Deus trabalhe e haja na tua vida é fazer você desanimar é fazer você se entregar é a única maneira que o inimigo tem para para barrar você e você sabe qual é a maior arma de satanás gente uma das maiores é a dúvida é a dúvida Jesus sempre disse homem de pequena fé por que duvidaste por que duvidaste uma das maiores armas dele é a dúvida é colocar na tua cabeça que Deus nem está te ouvindo é fazer você se convencer que Deus não ouve a tua oração que o Senhor não está te ouvindo que a promessa dele nunca vai se cumprir nunca você vai ser feliz mas Deus não é homem para que minta meu irmão Deus não é homem para que se arrependa o que ele prometeu ele cumpre e ninguém vai conseguir anular a promessa dele na tua vida ninguém Jacó se deparou com um rebanho totalmente diferente daquele que ele tinha deixado porque ainda havia umas ovelhas malhadas salpicadas negras ainda havia mas quando ele se deparou já não tinha mais porque Labão quis prejudicá-lo e quis que ele trabalhasse novamente sem salário nenhum para ele ele achou que tinha enganado Jacó e que Jacó ia morrer ia envelhecer e ia morrer ali trabalhando de graça para ele essa era a intenção daquele homem mas esse não era o plano de Deus você sabe o que Jacó fez fez uma loucura meu irmão minha irmã que aos olhos humanos é loucura doideira é loucura sinceramente pessoa para fazer isso ela tem que ter muita direção de Deus porque quem olhava aquilo ali parecia loucura Jacó se deparou naquela situação e Deus conduziu ele a fazer algo que que ninguém entendeu mas a fé é isso a fé é isso quando você está sentindo o mover de Deus para agir para fazer vá na fé deixa criticar deixa criticar mais tarde eles vão te aplaudir pela atitude de fé que você tomou Jacó foi no meio do mato pegou umas varas uns galhos pegou a faca e começou a salpicar a malhar a tirar a casca das varas e elas ficaram uma parte branca uma parte preta ficaram malhadas e pegou aquelas varas geralmente as ovelhas desciam iam para a beira do rio para dar cria para dar a luz se assim eu posso dizer para dar cria aos seus filhotes e todas as vezes que ele via uma ovelha de raça forte ele pegava ele pegava ele pegava aquelas varas e colocava na frente delas e dizia vai nascer vai nascer malhada vai nascer vai nascer em nome de Jesus a Maria a Maria Eloisa está dizendo testemunho meu sobrinho Rony curou da epilepsia glória a Deus e realizou o sonho de ter uma esposa ela é evangélica e eles vão ter um bebê é um menino glória a Deus Maria Eloisa glória a Deus Deus abençoe em nome de Jesus e aquela por incrível que pareça aquela cria nascia do jeito que ele tinha determinado e você sabe o que aconteceu o rebanho de Jacó ficou maior que o rebanho de Labão a ponto da família ter inveja dele eu mostro pra você eu mostro na palavra pra você a ponto deles terem inveja de Jacó a ponto deles terem inveja de Jacó deixa eu mostrar pra você acho que é Gênesis Gênesis 31 depois eu volto pra essa palavra porque eu quero que você entenda que a promessa de Deus não pode ser cancelada não pode ser anulada o que Deus prometeu pra tua vida ele vai fazer o que Deus prometeu pra você ele vai realizar não desanime não desista deixa eu pegar aqui olha o que diz deixa eu ver Jacó enriquece deixa eu ver se eu consigo ver a parte que os filhos e ele teve inveja inveja de Jacó inveja eles tiveram inveja de Jacó como é que pode o patrão ter inveja do empregado pois é isso acontece isso acontece deixa eu ver aqui se eu acho Gênesis 30 fala sobre o que ele fez tomou então Jacó varas verdes de álamo de aveleira e de plátano e lhes removeu a casca em risca abertas deixando aparecer a brancura das varas as quais assim escorchadas por ele em frente do rebanho nos canais de água e nos bebedouros onde o rebanho vinha para desetentar-se e conceberem quando vinham a beber e concebia o rebanho diante das varas e as ovelhas davam crias listadas salpicadas salpicadas e malhadas então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de labão e pôs o seu rebanho a parte e não juntou com o rebanho de labão e todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes punha Jacó as varas a vista do rebanho nos canais de água para conceberem diante das varas porém quando o rebanho era fraco não punha assim as fracas eram de labão e as fortes de Jacó e o homem se tornou mais e mais rico teve muitos rebanhos servas e servos camelos e jumentos um homem que não tinha nada a ponto deles terem inveja inveja de Jacó dos filhos terem inveja de Jacó deixa eu ver se eu se eu acho aqui essa passagem tá aqui tá aqui no meio depois eu vou achar e vou ah tá aqui e lhes vejo o rosto deixa eu ver depois eu acho e entrego pra você o que eu quero que você entenda meu irmão minha irmã que a promessa do senhor jamais será anulada na tua vida aí eu vou pra palavra de números Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa o que ele prometeu tá aqui ó porventura tendo ele prometido não fará ou tendo ele falado não cumprirá Labão não conseguiu impedir que a promessa do senhor se cumprisse na vida de Jacó aquela cela não conseguiu impedir que a promessa de Deus se cumprisse na vida de José Potifar e aquela mulher que levantou aquele falso aquela calúnia não impediram que a promessa se cumprisse a cova de leão de leões não impediu que a promessa do senhor se cumprisse na vida de Daniel a fornalha de fogo não impediu que a promessa se cumprisse na vida daqueles três homens ninguém vai impedir ninguém vai impedir ninguém vai impedir que a promessa se cumpra na tua vida minha irmã ninguém vai impedir que a promessa de Deus venha a se cumprir que a tua vida venha a se transformar porque a promessa de Deus e o inimigo sabe disso ele sabe por isso ele se levantou contra você como ele se levantou na vida de muitos Saúl tentou matar Davi anos a fio mas não conseguiu meter mão em Davi porque Deus tinha promessa na vida de Davi o gigante Golias não conseguiu matar Davi porque Deus tinha promessa na vida de Davi Deus tem promessa na tua vida Deus tem promessa ninguém vai conseguir impedir que essa promessa se cumpra meu irmão levante a sua cabeça olha pra Deus para de reclamar e busque ao Senhor de todo teu coração porque a promessa vai se cumprir deixa o vento do Espírito te guiar deixa o Espírito Santo te mover você vê que quando vinha um rebanho forte Jacó colocava aquelas varas abençoadas e o rebanho tinha malhado salpicado o rebanho tinha as ovelhas que era o salário dele quando vinha um rebanho fraco ele tirava porque não é justo não era justo Labão do jeito que era enrolado desfrutar da bênção de Jacó de jeito nenhum e o rebanho fraco ficou com Labão o rebanho forte com Jacó você vai conquistar meu irmão pela fé tudo que você tiver que ter tudo que chegar na tua mão vai ser pela fé não vai ser enganando ninguém mentindo pra ninguém iludindo ninguém tudo que você construir na tua vida você vai construir pela fé vivendo a fé agindo a fé vivenciando a fé não vai ser enganando iludindo tirando nada de ninguém querendo ser feliz com a tristeza dos outros com a infelicidade dos outros porque tudo volta tudo volta o mal que a gente faz aqui volta pra gente o que você tiver que alcançar você vai alcançar pela fé e vai alcançar e vai alcançar e vai vencer porque eu repito ninguém vai impedir que a promessa de Deus se cumpra na tua vida ninguém a justiça de Deus é como o sol ao meio dia ninguém impede é como nascer do sol ninguém impede bispo mas por que por que ainda eu não consegui por que eu não alcancei ainda sim filho 31 né por que eu não alcancei ainda por que por que não chegou o momento continue lutando continue perseverando continue vivendo a fé ah bispo eu não alcancei ainda por que por que não chegou o momento tudo tem o seu tempo nós vivemos a base nós vivemos e dependemos do tempo nós somos sujeitos ao tempo e vai chegar o tempo de você sorrir vai chegar o tempo de sorrir de se alegrar esse tempo de choro esse tempo de escassez esse tempo de pranto vai passar já perdeu tudo mas não perdeu a confiança não perdeu a fé não abandonou a confiança que ele tinha porque ele sempre soube que o redentor vive e no final ele vai se levantar ele se levantaria como de fato aconteceu ninguém vai impedir que a promessa se cumpra ninguém vai impedir olhe nos meus olhos e creia no que eu estou lhe falando olhe nos meus olhos e creia no que eu estou te dizendo não estou te falando isso para agradar você ou para enganar você ou para iludir você não estou fazendo isso para isso não estou falando isso para enganar iludir você não é de Deus isso Deus não é o homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender ele prometeu ele vai cumprir vai chegar o tempo de você sorrir vai chegar o tempo de você desfrutar de tudo que você está plantando aqui nessa live de todas as lágrimas que você está derramando aqui nessa live de todas as lutas as batalhas espirituais que a gente enfrenta aqui juntos na fé vai chegar o tempo de você alcançar e viver o seu sonho e viver o seu sonho oh Deus maravilhoso porque quando Deus mudar a tua sorte você vai viver como quem sonha você vai viver como quem sonha realizando os seus sonhos realizando os seus objetivos bispo três meses de luta que sejam seis que sejam nove que seja um ano desde que você alcance o que você deseja vale a pena vale a pena vale a pena lutar sabendo que você vai vencer não se canse porque aquele que espera no Senhor corre e não se cansa caminha e não se fadiga a gente só se cansa quando espera no homem quando você por exemplo fica esperando o reconhecimento dos outros você vai se cansar você vai se cansar você vai se cansar porque não vão reconhecer quando você faz o bem a alguém e espera retorno você vai se cansar porque nem sempre você vai receber retorno quando você espera um reconhecimento um gesto de amor de uma pessoa que você sempre deu amor a ela muitas vezes não vem e você se cansa não espere no homem espere em Deus porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças voam como águia sobem como águia correm e não se cansam você não vai cansar de correr atrás do seu sonho aleluias você não vai se cansar de correr atrás dos seus objetivos não porque a palavra de Deus se cumpre agora você vai se cansar de esperar nos outros ah mas fulano me prometeu mas Beltrano me prometeu José implorou José implorou pro copeiro implorou pro copeiro falar dele pra faraó disse pro copeiro você vai ser solto em três dias e eu vejo eu tive uma visão com você eu vejo você entregando um copo na mão de faraó do jeito que você fazia mas por favor fala de mim fala que eu fui tirado da minha família fala que eu fui escravizado e me jogaram aqui sendo eu inocente pelo amor de Deus não me esqueça em três dias o rapaz foi solto pergunte pra mim se ele se lembrou de José se esqueceu diz a palavra bem clara ele se esqueceu de José não quis nem se lembrar do sofrimento que ele passou naquela cela passaram-se dois anos e faraó teve o sonho sabe quem lembrou de José? Deus sabe quem lembra de você e não esquece? Deus 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 nunca vai se esquecer das lágrimas que você derrama quase todos os dias aqui tem gente que chora live do começo ao fim tem gente que não consegue conter as lágrimas porque a dor é muito grande o sofrimento é muito grande e ela está lá com o celular na mão ouvindo a palavra a palavra toca na alma ela está sozinha e as lágrimas escorrem no rosto é a dor o sofrimento você acha que Deus se esqueceu disso? você acha que Deus se esqueceu dos votos que você fez? dos propósitos que você faz? das orações que todo dia a gente faz aqui? Deus não esquece gente está aqui Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa Balaão foi pago para amaldiçoar o povo o povo que Deus tinha abençoado ele foi pago para fazer um trabalho e amaldiçoar e sabe o que ele disse? como posso amaldiçoar a quem Deus abençoou? não tem como ele foi pago para amaldiçoar aquilo que Deus abençoou ninguém ninguém pode cancelar a benção de Deus ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou e eu digo para você só para encerrar você carrega a benção você é a benção você está debaixo de promessa e essa promessa vai se cumprir toma posse meu irmão toma posse minha irmã e não desanime porque Deus sempre foi e sempre será contigo vamos orar vamos falar com Deus prepara teu coração aí prepara a água a minha está aqui prepara o azeite vamos entrar em oração porque Deus está contigo e esta palavra eu guardo na minha alma porque eu sei que Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender o que ele prometeu ele cumpre e a promessa que ele fez para tua vida ele vai cumprir enxugue as lágrimas levante a cabeça porque Deus está contigo ele está na tua vida vamos orar vamos falar com Deus prepara a água prepara o coração prepara o óleo ou o azeite se você não tem azeite em casa pega óleo mesmo não tem problema vamos orar o que vale é a fé o que vale é a fé é isso que vale o que vale é a fé é a fé no nosso Deus é a confiança no nosso Deus estão aqui todos os seus pedidos aqui ó da justiça e o Senhor fará justiça na tua vida o Senhor fará justiça em nome de Jesus Senhor Deus e Pai nós estamos aqui diante do Senhor eu estou aqui Senhor eu e o teu povo a tua igreja eu digo igreja porque a igreja somos nós Pai igreja não é uma denominação não são quatro paredes igreja somos nós e onde há duas ou mais pessoas reunidas no teu nome o Senhor estaria presente diz a tua palavra e nós temos aqui centenas de pessoas reunidas ao vivo como vive o nosso Deus estamos aqui reunidos no teu nome Senhor crendo na tua promessa crendo no teu poder crendo que o Senhor vai tirar do pó o desvalido o Senhor prometeu tirar do pó o desvalido do chão aquele que não tem valor nenhum para este mundo o Senhor prometeu tirar do monturo o necessitado do lixo o necessitado ó Deus tem alguém que me acompanha agora nesta live que com o perdão da palavra tem se sentido um lixo porque tem sido desprezada porque tem sido pisada humilhada só o Senhor sabe o que ela tem passado nessa vida só o Senhor sabe o que ela já passou e tem passado meu Deus mas ela está aqui Senhor mas ela está aqui clamando a Ti ela está aqui Senhor em meio a todas as dores e aflições que ela tem vivido em meio a todas as perdas que ela tem sofrido mas ela está aqui Senhor ela está aqui meu Deus e eu sei que o Senhor ouve a nossa oração eu sei meu Deus que o Senhor sabe que a nossa força é pequena mas não a gente não nega o Teu nome a gente não nega o Teu nome a gente não nega meu Deus não retrocede Senhor existem coisas que nos abalam realmente que deixa a gente abalado que deixa a gente fraco abatido mas a gente não nega o Teu nome Senhor a gente não nega meu Pai em nenhum momento essa pessoa pensou sequer em se afastar das lives nenhum momento ela deixou de clamar ao Senhor mesmo diante de tudo Senhor mesmo diante das afrontas do inimigo o Senhor nos conhece Pai o Senhor sabe quem nós somos e sabe meu Deus que um exército do mal se levantou contra nós para nos destruir mas não vai todos eles vão cair por terra porque confiamos em Ti e toda obra de macumbaria e toda obra de feitiçaria e toda força do mal toda arma que foi forjada e preparada contra a Tua vida começa agora a cair por terra começa agora a ser arrancado em nome do Senhor Jesus sai desta vida agora entidade maligna espírito imundo espírito maligno sai da vida desta pessoa sai dos caminhos dela sai da casa dela sai da vida dela sai do corpo do coração e da alma eu te mando todo ataque espiritual é você que ataca espiritualmente esta pessoa ela tem sofrido ataque espiritual na vida financeira porque nada vai pra frente é um passo a frente dois, três atrás meu Deus quebra esse mal Senhor quebra essa força do mal que atua na vida financeira que atua na vida sentimental é você é você entidade que está atuando na vida sentimental desta pessoa é você que está na vida sentimental na vida familiar na saúde dela ela se encontra sem saúde doente doente no corpo doente no emocional no mental no psicológico porque você conseguiu abalar a vida dela você conseguiu tocar abrir feridas na alma dela sai desta vida agora entidade maligna sai deste corpo agora eu estou te ordenando eu estou te mandando você tem que abandonar esta vida você tem que abandonar o corpo desta pessoa em nome do Senhor Jesus eu vejo Deus colocar a mão e desfazer um trabalho que foi feito com uma fotografia de um homem que foi feito com uma fotografia de um homem para esse homem virar a cabeça eu vejo eu vejo a mão de Deus desfazendo esse trabalho eu vejo a mão de Deus desfazendo o trabalho que foi feito com dois bonecos um de costas para o outro amarrado e enterrado em nome de Jesus eu vejo Deus desfazendo um trabalho que foi feito com moedas de cinco centavos moedas de cinco centavos para essa pessoa a ficar na miséria contando moedas o Senhor está desfazendo esse trabalho o Senhor está desfazendo essa obra do mal o Senhor está desfazendo essa força espiritual das trevas arrancando este trabalho de amarração que foi feito com moedas de cinco centavos para a pessoa ir para o fundo do poço ela não vai porque a mão de Deus a intervenção de Deus está agora está agora intervindo e quebrando essa maldição em nome do Senhor Jesus ó Deus faz o milagre faz a mudança faz a transformação estenda a mão para a minha mão aleluia está forte hoje gente está forte hoje bispo eu me arrepiei agora nessa nessa oração eu senti um calafrio bispo eu senti medo manda teu nome aí manda teu nome diga o sintoma o que você sentiu manda teu nome bispo eu senti um calafrio na hora que você falou do trabalho na hora que você começou a orar forte contra o ataque espiritual eu me arrepiei eu fiquei mal aqui eu não sei o que está acontecendo é o poder de Deus é o poder de Deus quebrando essa maldição é o poder de Deus quebrando esse mal senhor visita todos meu pai que estão mandando nome essa pessoa que sofre ataque espiritual senhor essa pessoa que sofre ataque espiritual meu Deus quebra essa maldição senhor só o seu nome gente depois você manda o nome de outra pessoa só você que sentiu alguma coisa só você que sentiu alguma coisa a Cristiane sentiu ânsia de vômito a Érica sentiu tremor no corpo muitas pessoas sentiram mal muitas pessoas se sentiram mal mas o senhor vai arrancar esse mal da tua vida Deus vai arrancar essa obra do mal da tua vida em nome de Jesus ó Deus liberta esta pessoa de todo o mal senhor liberta ela senhor quebra essa maldição ouça a nossa oração senhor ouça a nossa oração visita cada nome cada pessoa que passou mal que se sentiu mal que tem sido vítima de trabalho de ataque espiritual o Caio está dizendo estou arrepiado e tonto senhor vai repreender esse mal o senhor está repreendendo esse mal o senhor está quebrando essa maldição está forte hoje gente está muito forte a unção de Deus aqui está muito forte a unção de Deus aqui e o senhor está desfazendo o senhor está arrancando todo o trabalho toda a força do mal o senhor está quebrando fazendo uma limpeza dentro da tua casa do teu coração da tua vida o senhor está arrancando tudo que não presta o senhor está desfazendo tudo que não presta da tua vida o senhor está arrancando agora em nome de Jesus aleluia coloque a mão no seu coração ou no local da dor se você sente alguma dor e o senhor está passando agora do alto da tua cabeça a planta dos teus pés o senhor está passando agora o poder de Deus está passando agora o homem de branco está passando agora aleluia e está arrancando da tua vida toda a obra do mal toda a força do mal esse peso no teu corpo é uma entidade que cravou as garras nas suas costas uma entidade ruim que te persegue que te persegue que te humilha mas o senhor está agora desfazendo arrancando esse mal da tua vida faz o milagre senhor faz a mudança pare para que o teu nome seja glorificado você vai repetir comigo três vezes o nome de Jesus e na terceira vez você vai passar a mão sobre o teu corpo e vai mandar embora o mal e esse mal vai cair esse mal vai sair repita comigo em nome de Jesus em nome do senhor Jesus em nome de Jesus para nunca mais voltar passe a mão por todo o corpo e diga saia e diga saia e saia e saia e saia para nunca mais voltar respira fundo e diga eu estou liberto curado e abençoado pelo nome de Jesus aleluia e agora você pode colocar o nome da pessoa que você quer que seja visitada ou a inicial do nome daquele coração de pedra daquela pessoa que você quer que seja alcançada pelo poder de Deus Roberta Deus te libertou hoje a Roberta está dizendo estou toda arrepiada o senhor te libertou o senhor te curou o poder de Deus está aqui porque Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender oh Deus maravilhoso eu coloco aqui senhor em cima desta palavra todas as injustiças que essa pessoa tem passado eu coloco em cima da tua palavra pai todas as afrontas as injustiças que esta pessoa tem vivido porque não é justo o que ela tem passado muda a história senhor transforma a vida dela muda a sorte dela como o senhor mudou a sorte de Jó porque a tua promessa não é inválida ninguém vai invalidar aquilo que o senhor prometeu ninguém ninguém meu Deus e os nossos olhos só vão se fechar quando a tua promessa se cumprir o senhor só vai nos recolher quando a tua promessa se cumprir eu creio pai eu creio Deus toma em tuas mãos visita o coração de pedra senhor visita aquele coração de pedra pai quebra aquele coração de pedra visita senhor aquela pessoa orgulhosa prepotente visita aquele familiar que precisa muito de oração visita o doente o aflito o deprimido o angustiado muda a história senhor muda a vida pois eu te peço de todo o meu coração e creio creio na tua providência creio no milagre creio na transformação creio na mudança aleluia toma em tuas mãos pai cada vida cada coração abençoe o azeite que este azeite seja um ponto de contato para curar libertar e transformar e tudo que essa pessoa ungir será abençoado tudo que ela consagrar será consagrado está determinado em nome de Jesus eu creio declaro e determino unja o alto da tua cabeça unja as tuas mãos e unja os teus pés porque onde você pisar Deus vai te abençoar pode ungir os teus pés porque onde você pisar Deus vai te honrar agora unja a tua casa se você pode unja a tua cama o teu quarto a tua sala a tua cozinha unja tudo porque o que você ungir está abençoado e ninguém vai poder tirar a bênção ninguém vai poder tocar naquilo que Deus abençoou ninguém amaldiçoa aquilo que Deus abençoa abençoe cada canto desta casa abençoe cada vida pai para a honra e glória do teu nome abençoe também a água que esta água seja um santo remédio para trazer cura libertação e bênção e bênção para esta vida Senhor que a tua bênção esteja sobre ela cura o doente liberta Senhor este que tem um vício faz ele ter nojo do vício Senhor cura o emocional cura o psicológico Senhor cura o corpo cura o espírito pai e quando ela sair desta live que ela se sinta outra pessoa quando ela deitar a cabeça no travesseiro que ela se sinta outra pessoa que ela possa dormir tranquilo e acordar amanhã renovado eu creio declaro e determino em nome do pai do filho e do espírito santo amém e graças a Deus beba da água receba receba teu milagre receba tua bênção e saiba que este irmão que vos fala bispo William estará sempre orando por você porque a sua luta é a minha luta coloque nos comentários gratidão gratidão porque gratidão porque eu creio e você crê que Deus vai mudar a tua sorte obrigado Senhor porque eu tenho certeza que a tua providência está chegando coloca nos comentários gratidão gratidão a Deus e eu agradeço a Deus por ter você na minha vida agradeço a Deus todos os dias porque eu sei que Deus Ele vai te honrar e eu tenho certeza que o Senhor escolheu hoje 33 pessoas que vão ofertar que vão semear nesta obra de todo o seu coração você que não é dizimista e quer ser dizimista desta obra seja dizimista seja ofertante honra ao Senhor teu Deus porque Ele vai te honrar me chame no zap que é o mesmo do pex pode me chamar você está chorando Belinha vem vem aqui desse lado aqui aqui não fica me ruinhando não só Deus aqui pronto pronto isso oh meu Deus do céu você é demais ainda vira de costa para o povo oh meu Deus você quer o que? você quer seu petisco? é isso que você quer? ela tem que aparecer ela tem enquanto não aparece fica chorando aqui não fica não fica aqui fica aqui negócio é esse que Deus abençoe povo amado ajude esta obra de todo o seu coração Deus é contigo e vai te honrar e vai e vai te abençoar com certeza porque a promessa de Deus ninguém vai invalidar na sua vida toma posse creia reviva esta fé você quer? você quer o que? você quer seu petisco? é isso que você quer? eu sei está me agradando para isso Deus abençoe povo amado amanhã nove da manhã gravado duas da tarde ao vivo e nove da noite ao vivo como vive o nosso Deus que Deus abençoe fica na paz em nome não pula aí não vem aqui você quer vem para o colo mas não pula aí que a altura é grande Deus abençoe fica na paz em nome de Jesus Deus abençoe Deus abençoe